Eu tô o maior conceito Eu tô o maior conceito Por aqui eu vou ficando Não tenho o que dizer DJ, vai na frente, vai no show Por aqui eu vou ficando Não tenho o que dizer Não tenho o que dizer Eu deixo o meu abraço Os amigos, amigos, amigos Por aqui eu vou ficando Não tenho o que dizer Eu deixo o meu abraço Os amigos, amigos, amigos Eu tô o maior conceito Eu tô o maior conceito Eu tô o maior conceito Para os amigos meus Eu tô o maior conceito Eu tô o maior conceito DJ, vai na frente, vai no show Eu tô o maior conceito Eu tô o maior conceito